Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever se você não é inscrito, deixa o seu gostei para colaborar com o canal e acione o sininho aqui embaixo para você receber as notificações. E assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te informar que tem um vídeo no canal. Hoje eu vim aqui para falar para vocês oito hábitos de pobre que te deixa mais pobre. A primeira coisa é não ressignificar crenças do tipo, só prospera no Brasil quem é desonesto, dinheiro não é importante. Gente, existem várias crenças que nos atrapalham a prosperar, mas aqui eu estou falando apenas de duas, então a gente precisa ressignificar isso. E como que a gente ressignifica? Compreendendo que isso não é verdade, que pessoas honestas podem enriquecer sim no Brasil. E às vezes você até fala assim para mim, ah, mas isso é raro. Não, não é raro. A maioria das pessoas saíram de uma vida assim, cheia de limitação financeira e alcançaram aí a sua prosperidade, foi feito de forma honesta sim. E dá para ser honesto e ter dinheiro. Então ressignifica essa crença, toda vez que isso vier na sua cabeça, você fortalece o contrário. Não, dá para eu ser honesto e ser rico. Dá para ganhar dinheiro com honestidade. Dá para me organizar financeiramente, prosperar, quitar minhas dívidas, pagar minha casa, seja o que for, de forma honesta. Agora vamos ressignificar a outra crença de que dinheiro não é importante. Sim, gente, dinheiro é importante. Porque isso é muito comum, sabe, a gente sentir desconforto quando as pessoas falam de dinheiro, quando as pessoas querem compartilhar alguns hábitos, né, que nos ajudam a crescer financeiramente. Colabora com a nossa saúde financeira e às vezes a gente sente desconfortável, como se aquela pessoa fosse fútil, como se aquela pessoa, ah, isso é o faro em dinheiro, como se isso fosse ruim. Não, pessoal, ninguém vive sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro quando eu vou ao médico, né, que seja para comprar um remédio. Eu preciso de dinheiro para pagar os meus impostos. Eu preciso de dinheiro para morar. Eu preciso de dinheiro para comer. A gente precisa de dinheiro o tempo inteiro, então ele é importante. A gente só não precisa colocar o dinheiro na frente de tudo. O dinheiro, ele é uma coisa neutra. Ele não é bom, ele não é ruim. Ele é um meio e ele também não é um fim. Então, na verdade, quando a gente fala de prosperidade financeira, é que a gente quer ter o dinheiro suficiente para que eu tenha liberdade financeira. Quando você tem dinheiro na mão, você tem mais liberdade. Se você não tem dinheiro e fica doente, você só pode ir na assistência pública. Se você tiver um dinheirinho, você pode escolher entre o público e o particular. Então, o dinheiro, ele te dá liberdade e ele te dá mais tranquilidade. Então, coloca isso na sua cabeça. Dinheiro é importante porque ninguém vive sem dinheiro. Você vive sem dinheiro. Essa questão da gente achar que dinheiro não é importante, a gente também não dá valor ao dinheiro que entra. A gente gasta sem ver, a gente gasta sem saber aonde. A gente não põe como prioridade nos organizar financeiramente. Porque, veja bem, quando a gente fala de dinheiro é importante, não necessariamente eu preciso ganhar mais dinheiro. O tamanho da importância que eu dou para o dinheiro é o que vai me fazer organizar as minhas finanças. Pagar as minhas contas com tranquilidade. Usar o meu dinheiro com sabedoria. Porque se eu ficar com essa crença de que ele não é importante, eu também não valorizo nem aquilo que eu já estou ganhando. Porque isso atrapalha a gente prosperar. A segunda coisa que atrapalha a gente prosperar também é acreditar que você nunca vai conseguir guardar dinheiro. Gente, eu já passei por isso e eu falava, meu, não tem como, não tem como. E tem sim. Acredite que é possível. Vai seguindo as dicas do canal. Aqui nós temos vários depoimentos das pessoas que saíram de dívidas, que saíram de dependência de cartão de crédito. Só assistindo os vídeos aqui do canal. E acredite, é possível. Não importa se você está endividado, ou não importa se você vive só uma vida de pagar contas, se você é muito dependente de crédito, de cartão de crédito, sempre vai ter uma luz para você. E você vai conseguir guardar sim. Ainda que você tenha que fazer ajuste no seu padrão de vida ou nas suas contas, mas tem como guardar. Acredite nisso. Guardar dinheiro deveria ser tão, tão importante quanto pagar o condomínio, pagar a prestação da casa, pagar a fatura do cartão de crédito. Quando a gente vai nos organizar, é importante você colocar como despesa um dinheiro para você guardar. Então você escreve lá, aluguel, internet, água, luz, comida, gás e reserva financeira. A gente precisa aprender a colocar isso como despesa. Para a gente poder nos pagar também, para a gente viver uma vida mais tranquila. Terceiro hábito que nos atrapalha a enriquecer é quando a gente usa o cartão de crédito como uma extensão do nosso salário. O cartão de crédito, ele não é inimigo das nossas finanças. Ele, por si, não. Na forma que a gente usa, ele pode sim virar um inimigo financeiro. Então, eu preciso entender que cartão de crédito é para uma oportunidade ou uma necessidade. Vamos supor que eu preciso comprar alguma coisa, é urgente, e o meu dinheiro acabou. O dinheiro que eu tenho na conta não é suficiente para eu comprar aquilo e ainda passar o mês. Então, nesse caso, eu uso o cartão de crédito, sim, porque é melhor do que eu vou fazer o quê? Pedir dinheiro emprestado? A juro? Não. Então, eu posso usar o cartão de crédito e no mês que vem, eu ajusto as minhas contas para pagar. Mas ele não deve ser uma extensão do meu salário. Tipo assim, eu recebi, passa 15 dias, meu dinheiro acabou, aí eu começo a comprar roupa, calçada, acessório, delivery, tudo no cartão de crédito. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo emprestado. Eu estou dizendo para a minha situação financeira que o meu dinheiro não é suficiente. Então, todo mês, eu tenho que usar uma parte que não é minha. Porque quando você usa o cartão de crédito, você está usando dinheiro que não é seu, é um empréstimo. Seu dinheiro acabou e você passou o resto do mês e comprou mil reais no cartão de crédito, foi mil reais que você pediu emprestado. Aí, no outro mês, você paga tudo, não paga juros, ok, mas não vale a pena fazer isso. Mas o problema é que toda vez que você compra a prazo, compra hoje e fica jogando para o outro mês, isso passa a ser a regra e não a exceção. Qualquer aperto financeiro que você tiver, você pode não conseguir pagar a sua fatura ou não conseguir pagar uma conta que é muito importante e aí começa a gerar os juros e são os juros que corrompem e são os juros, gente, que acabam com a nossa saúde financeira. Porque juros é uma coisa que você paga por um benefício que você não teve. Igual, vamos supor que eu comprei essa bolsinha aqui, ó. Vamos supor que ela é cara, ela é de marca, eu paguei 800 reais nela. Então, eu compro no cartão de crédito, pago 800 reais, no outro mês eu paguei ela. Ok, tudo bem, não paguei juros, mas me coloquei em risco. Eu comprei a coisa por 800 e tô pagando. Agora, quanto tem juros, não tem contrapartida. E ele, vocês sabem que juros se multiplicam muito facilmente. E aí, o que que acontece? Parte do meu orçamento vai só pra pagar juros. Toda vez que a gente paga juros, a gente tá empobrecendo. Então, quando eu falo pra vocês que é melhor comprar à vista e evitar comprar no cartão, é pra que você não corra o risco de pagar juros, de pegar empréstimo, é pra que você não entre num processo de empobrecimento. Se a gente tá pagando juros, você tá empobrecendo, não adianta. Não importa se você tá comprando coisas que te promovem status. Se você tá pagando juros, você tá empobrecendo, tá? E isso vale pra tudo. Então, é por isso que, às vezes, a gente acha que porque as pessoas usam coisa muito boa, de marca, a gente tem a sensação de que ela tá bem na fita, financeiramente, não necessariamente. Às vezes, uma pessoa que tem uma vida mais simples, ela é mais rica porque ela tem mais segurança financeira. Então, assim, usa uma regra muito fácil, muito simples. Paguei as contas, acabou o dinheiro, eu não compro mais nada. Só o mês que vem. Aí eu preciso de uma roupa, de uma bolsa, de um liquidificador, eu vou planejar pra comprar a hora que o meu salário entrar. Outra coisa também que nos empobrece muito é a gente investir em conhecimento. Invista em conhecimento sobre finanças, sobre organização das finanças. Não precisa ser bom em cálculo, não precisa ser bom em matemática. Todas as transformações que a gente precisa fazer é leitura e compreensão de como funciona a nossa mente, quais as crenças que a gente tem na nossa cabeça, como que a gente pode se organizar, quais são as armadilhas financeiras que existem, quais são os pensamentos que te atrapalham a se organizar financeiramente. Então a maior parte mesmo é leitura, não é cálculo. Cálculo é muito pouco e hoje a gente tem calculadora que faz todas as contas pra gente. Mas a gente precisa de conscientização sobre a nossa vida financeira. É o que mais vai ajudar. Conhecimento em finanças mesmo vai te ajudar. Mas o conhecimento de como funciona a sua mentalidade, de identificar as suas crenças vão te ajudar muito mais. Só que a gente muda a nossa mentalidade estudando. Invista em conhecimento, compre livro. Você pode comprar de segunda mão, é baratinho. Pode comprar livro digital, pode pedir emprestado pra alguém. Existe audiobooks na internet, no YouTube, que você pode ouvir enquanto você tá fazendo serviço. Eu faço muito isso. Outra coisa que te impede de prosperar é você não ter ideia do qual é o seu padrão de vida. Quanto que é o seu padrão de vida. Então é importante você somar todos os seus gastos e descobrir. E tem gente que quando faz a primeira vez soma tudo, tudo que foi gasto no mês quase cai de costa porque não tem noção o quanto é o seu padrão de vida. Lembrando que padrão de vida não é o tanto que eu recebo, é o tanto que eu gasto. Tem gente que tem o padrão de vida, padrão de vida maior do que os seus ganhos. E isso é complicado. É importante a gente saber, pra gente saber o que eu vou ter que fazer. eu vou ter que ver lá quanto que eu gasto de moradia, condomínio, água, luz, internet, comida, farmácia, tudo. E depois ir anotando também o que eu vou comprando ao longo do mês, tá? Então se eu comecei a anotar, por exemplo, dia 5, eu vou anotando até dia 4 do mês seguinte. E depois eu somo tudo e esse valor é o meu padrão de vida. Porque o meu conforto financeiro, ele tá muito ligado à diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto. Então assim, a diferença entre o que eu ganho e o meu padrão de vida vai resultar na segurança financeira que eu tenho. Ou na insegurança, né? Se os meus ganhos estão muito menores do que o meu padrão de vida, então eu vou gerar uma... eu vou ter um resultado negativo, né? Porque eu gasto mais do que eu ganho. Então isso vai me colocar em risco financeiro. Quanto maior for esse resultado positivo, mais saúde eu tenho para minhas finanças. Aí eu só preciso aplicar essa diferença em algo que vai me deixar mais confortável. Outra coisa, gente, que nos empobrece muito, né? Que toda vez que a gente tá empobrecendo, a gente tá deixando de enriquecer, é quando eu quero comprar alguma coisa e eu penso assim, ah, eu vou comprar, vou parcelar, depois eu me viro para pagar. O convite, principalmente do minimalismo, é que nós façamos diferente, que a gente junta o dinheiro e que depois a gente compra para a gente não entrar nesse risco mercado. Quando você tiver o dinheiro, você vai pensar de novo se você realmente quer ou não quer comprar aquilo e às vezes você já até passou aquela vontade de comprar. Então quando a gente tá comprando assim com cartão de crédito, principalmente, a gente compra com muita facilidade. A gente às vezes não quer pensar muito, mas quando você fala, não, mês que vem eu compro, quando eu receber, vou esperar, esse período às vezes faz você pensar melhor e ver que você nem precisa tanto daquele objeto, nada. Então você acaba economizando. E se você comprar, você vai comprar com mais controle e com mais consciência. Então comprar à vista, pegar seu dinheiro e comprar alguma coisa, você sempre vai estar mais consciente. Porque é mais doído pegar o dinheiro e desembolsar do que pagar no crédito, do que passar o crédito e pagar depois. Por quê? Porque toda vez que a gente compra a prazo é como se a gente tivesse uma vantagem. Então a gente quer aproveitar essa vantagem, esse crédito que a gente tem. E quando é no dinheiro, não. Porque você vai comprar e o dinheiro vai sair da sua conta. Então você pensa 500 vezes mais. Que a única vantagem que você vai ter é se aquele produto realmente vai fazer sentido pra você. E no crédito, não. A gente tem essa mania, que faz parte da nossa mentalidade de achar que parcelamentos, crédito, são coisas que a gente precisa aproveitar. Então às vezes a gente vê lá uma cama bonita, que a gente sempre achou bonita, aí de repente ela tá lá parcelada 10 vezes no cartão. Você nem tava pensando em comprar cama, aí você quer aproveitar. Ah não, mas agora vai dividir em 10 vezes, como se isso fosse uma vantagem. Aí se você falar, não, então eu vou juntar o dinheiro, depois eu venho e compro essa cama, aí às vezes você nem compra. Aí você pensa melhor, por quê? Porque você na verdade só quer aproveitar a vantagem do parcelamento. o sétimo hábito que nos empobrece, que nos impede de enriquecer é eu acreditar que eu preciso ganhar mais para depois guardar dinheiro ou que eu preciso ficar rico para depois guardar dinheiro. Não é assim que funciona. As pessoas que ficam ricas, elas ficam ricas porque elas guardam dinheiro. Elas guardam no pouco, elas guardam no muito. Então quando elas ganham muito pouco, ela guarda menos. Aí ela vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai ganhando mais e à medida que ela vai ganhando mais, ela vai guardando mais e é desse jeito que acontece o processo de enriquecimento e não o contrário. Se você não coloca como hábito desde o início de guardar parte do seu salário, você vai ter uma tendência a guardar, a gastar tudo que você ganha e você sempre vai estar com essa ilusão de que você vai ter que ganhar mais para guardar porque o seu salário nunca vai ser suficiente para suprir tudo. Então você fala, não, quando eu ganhar mais aí eu guardo. Gente, eu já passei por isso, por isso que eu sei. Então faz o seguinte, você começou a trabalhar agora, ganha um salário mínimo, nem que seja R$10, R$50, mas guarda. Crie o hábito de poupar que aos poucos as coisas vão se ajeitando e você começa a guardar mais. Oitavo hábito que nos atrapalha a prosperar é a gente não querer falar de dinheiro. Isso aí eu vi nos cursos que eu fiz, é importante a gente falar com a família sobre dinheiro, é importante que os nossos filhos escutam a gente falando sobre dinheiro, mas como uma forma saudável, como um meio que pode nos dar mais liberdade, mais segurança financeira, até para que eles também colaborem com a nossa saúde financeira. Então é importante falar de dinheiro, é importante você dar brecha para falar sobre isso. A gente fala sobre tantos assuntos, por que que a gente tem desse tabu de que falar sobre dinheiro é coisa ruim, é coisa de gente gananciosa. não, não, dinheiro é para a gente sobreviver, é o fruto do suor do nosso trabalho. E quanto mais a gente falar sobre dinheiro, mais a gente vai dissolvendo as crenças que nos atrapalham a enriquecer, mais a gente vai aprendendo com o outro. Nossa, tem uma vizinha minha aqui que quando eu estava começando a me interessar por esses assuntos sobre dinheiro, eu falei isso aqui com ela, mas nem sabia, nossa gente, ela me ensinou tanta coisa, ensinou tanta coisa e eu me lembro que era coisa que há uns anos atrás, uma década atrás, eu não estava preparada para ouvir. E ela me ensinou tanto e eu vi que ela gostava de compartilhar aquilo que ela estava aprendendo. É importante sim falar sobre dinheiro, agora você não espere que a pessoa vai começar a conversar com você, porque às vezes a pessoa já sabe que nem todo mundo está preparado para falar sobre isso, agora é importante que você puxe o assunto e você pode puxar assim, ah, então eu nunca eu nunca guardei dinheiro, agora eu estou pensando em guardar, você acha que realmente a reserva de emergência é uma boa? Se a pessoa tiver experiência sobre isso, ela vai compartilhar com você, porque as mentes prósperas mesmo, as mentes ricas, porque a riqueza ela está na mente também, ela tem o maior prazer em compartilhar tudo aquilo que fez bem para ela, ela quer ensinar para o outro também. A gente precisa tirar esse tabu, eu mesmo tenho tabu, muitas vezes eu falo assim, às vezes eu tenho alguma coisa para falar aqui no canal, falar, não vou falar sobre isso não, porque depois as pessoas também podem achar ruim, que eu estou falando sobre isso, gente, mas às vezes eu venho aqui e falo, ah, se achar ruim, que achou? Puxa, olha só, estou aprendendo, eu quero compartilhar, se achar ruim vai ser um ou outro, a maioria vai gostar, vai gostar de me ouvir, então eu ainda tenho tabus quanto ao que o outro vai pensar, sabe? Mas eu tenho superado isso, porque quando eu falo, eu sei que eu também aprendo, e quanto mais eu dou de conhecimento, mais conhecimento eu recebo, quanto mais eu compartilho com vocês as coisas que eu estou aprendendo, mais usa informações importantes para a minha saúde financeira, então eu recebo muito quando eu compartilho com vocês, eu quero também compartilhar isso com vocês, de variadas formas, agora a gente está fazendo a imersão, né, da semana Minimize Enriqueça, vou deixar o link para você se inscrever aqui, porque são quatro aulas que não vão estar disponíveis nem no Instagram nem no YouTube, para você participar você tem que fazer a inscrição, tá? E aí eu estou com essa semana, estou com outros projetos, porque eu quero realmente compartilhar tudo o que eu aprendi, e eu aprendi com outras pessoas, eu aprendi com pessoas que já trilharam esse caminho que eu fiz, então agora eu quero compartilhar o que eu já andei, o que eu já avancei, e o que eu aprendi até agora, bom pessoal, então esses são os oito hábitos que nos empobrecem, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de curtir, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!